Olá pessoal, hoje eu vou fazer um tapete que vou fazer com dois blocos grandes, cada bloco eu vou usar oito quadrinhos de 12 por 12 azul e oito dessa cor mais neutra assim, também 12 por 12, 16 quadrinhos, daí a gente vai costurar todos igual, eu sempre vou pôr o azul aqui embaixo e essa cor clarinha em cima, sempre para o mesmo lado, daí aqui eu vou riscar bem no meio, daí vai se costurar tudo igual, aqui daí é aquele jeito que a gente encosta o pé da máquina no risco da caneta, para costurar. Agora do outro lado a mesma coisa, eu encosto o pé ali, e agora eu vou cortar bem aqui no risco da caneta Daí eu abro assim e já corto essas pontinhas aqui, ó, que sobram Ó, então eu vou fazer todos assim, para depois montar os oito, agora eu vou costurar assim, esses oito quadrinhos aqui, sempre essa cor clara em cima assim A colocação dele vai ser assim, ó, Ó, então aqui as cores azul ficam viradas para baixo, aqui a cor clara para baixo Daí, ó, o certo é desenhar ele, eu faço o desenho, ó, ali desenhei, mais ou menos assim, só para saber o encarque, ó, que aqui no meio forma tipo uma estrela Ó, aí eu vou costurar fileira por fileira, então Ó, ó, o jeito que é a segunda, deixa bem separado para ver A estrela vai formar só aqui no meio, aqui daí Essa vai ficar, essa ponta que vai ficar da estrela, aqui e aqui Daí esses outros aqui do lado é só para decorar assim Daí tem que deixar certinho assim para poder costurar ele e não errar o lugar dele É bem fácil de fazer o certo é desenhar mesmo ele E agora eu vou costurando de dois em dois aqui E a costura sempre tem que ser a mesma largura Para dar certo aqui um pé de máquina Sempre, ó, daí a gente vai colocando aqui vendo, ó Ó, então esses clarinho para cima e esses clarinho aqui para baixo na primeira fileira E tem que deixar bem retinho E aí a gente vem sempre na mesa para ver se tá certo, ó Agora eu já costuro esses dois juntos aqui Na hora de pôr na mesa aqui tem que ver se não pode virar Deixa eu ver se era assim mesmo Não, não é assim, ó Se for virado já não dá certo, tem que ver que tem que formar aquela estrela Então agora eu vou costurar esses dois aqui Ó, já costurei todas as fileiras, agora eu vou começar a costurar assim, ó Uma aqui no meio, aqui e aqui Agora tem que acertar bem certinha Ó, por uma costura virada para um lado e outra para o outro Tem lugar que não dá muito certo às vezes a costura virar uma para um lado e para o outro Aí a gente, ó, aqui deu também Ó, aqui tem que ver Agora costura outra faixa aqui. Acertar bem o meio aqui. Agora vou costurar a última aqui, ó. Também a gente tem que pôr bem certinho aqui o meio. Ó, os blocos vai ficar assim, ó. Duas estrelonas aqui. Então agora eu vou costurar aqui no meio e vou emendar eles assim também. Ó, dei a base aqui eu vou usar matelassé. 89 por 52. Ó, risquei o meio e aqui. Agora eu vou costurar aqui no meio, vou emendar essa pra depois você põe aqui. Agora aqui eu vou acertar bem o meio também, ó. Costura em cima da outra costura ali, ó. Daí aqui eu vou virar, mesmo que aqui não vire aqui embaixo. Pra não ficar os dois pro mesmo lado. Não faz mal que fica assim, ó. Agora eu vou colocar ele aqui na parte. da base aqui. Então aqui é o meio dele, ó. Ó, aqui ficou um quadradinho de cada cor, ó. Pulando assim. Ó, sobrando mesmo tanto pra cada lado. E aí agora... Vou pôr esses alfinetes aqui pra não sair do lugar que eu vou fazer a primeira costura do meio aqui, ó. É com matelassé, ele fica meio grossinho, daí. Prende bem. Ó, daí agora eu vou e passo uma costura aqui. Ó, agora a costura eu vou passar bem em cima dessa costura que eu já fiz ali. Pra unir os quadrados. Pra não aparecer com tudo. Ó, eu passei a primeira costura aqui, né? Agora eu vou passar uma ali. Então eu vou prender aqui também. E sempre quando for colocar aqui na base, tem que ponhar que dê certo de passar a costura reta. Porque se eu ponhar virado, vai... Daí não pega, não dá pra fazer a costura. Tem que ser a costura no mesmo lugar que eu emendei os blocos, né? Ó, agora eu vou fazer a costura aqui. Agora eu vou fazer essa costura aqui. Daí depois eu costuro ali, e daí o outro lado fazer igual a esse lado que eu fiz aqui. Cada fileirinha dessa tem que passar uma costura. Daí fica bem firme. Ó, agora eu vou passar a costura aqui. Daí eu não vou precisar passar a costura toda a volta. Porque ele é pertinho aqui, daí eu já ponho logo a moldura aqui. Daí eu vou fazer aqui, daí eu já faço o outro lado igual eu fiz isso aqui. Agora eu vou fazer a moldura aqui. Daí pra colocar aqui, eu cortei com 5 centímetros isso aqui, ó. Aqui embaixo. E aqui do lado eu cortei com 6 centímetros. Pra não sobrar muito ali. Então primeiro eu vou corturar esses da ponta. Obrigado. Agora vou colocar essa do lado aqui. Agora vou colocar o acabamento com esse azul aqui. Aqui em cima põe dois dedos a mais para cada lado, essas duas faixas aqui. Até aqui pelo comprimento do tapete e tem seis centímetros de largura. Agora eu dobro no meio, então eu dobro mais uma vez. E agora vou passar a segunda parte. A segunda costura, do lado dessa primeira aqui, encosto o pé da máquina na primeira costura. Agora vou colocar essa faixa aqui, aqui eu dobro para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui também vou dobrar para baixo. De aqui vou dobrar no meio e vou dobrar mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Daqui agora eu faço outra costura do lado dessa primeira também, põe o pé da máquina um pouquinho para frente para depois dar o retrocesso. Com o matelacilio fica bem fofinho assim embaixo também, certinho, bem macio. Mandar um beijo e um abraço para os inscritos. Maria Madalena Antônio Cardoso de Barreto, São Paulo. Neuza Pompeia do interior de São Paulo. Socorro de Jesus de Realengo, Rio de Janeiro. Fátima da Silva de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Marli de Fátima Tosta e sua mãe de Carapicuíba, São Paulo. Nívia Araújo de Itanhaém, o litoral de São Paulo. Quase não consigo. Um beijo e um abraço para vocês e para todos do canal. Que Deus abençoe. Continuem assistindo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.